Segundo matéria do UOL, presos do dia 8 de janeiro, que estariam aguardando o julgamento e liberdade, teriam rompido suas tornozeleiras eletrônicas e fugido do país. Nós vamos dar uma olhada aqui no que está acontecendo. Parece que Xandão pediu para incluir essas pessoas na lista vermelha da Interpol. Mas antes, olha aqui quem apareceu do nada. Não sei em que planeta eles estavam antes, mas apareceram depois de muito tempo aí para fazer mais um daqueles videozinhos ridículos de vergonha alheia. Vamos dar uma olhada aqui. Temos que mudar agora. Estamos vivendo uma das maiores tragédias da história do Brasil. No Rio Grande do Sul, em poucas horas. Sem penas pessoas que não se lembram. Nem um dos meus filhos que não se lembram. O quase do último. E muitas vezes nem sabem se vão ter o outro lado. Vidas que não se recuperam. Memórias, lembranças, saltimistas. Mas o futuro também começa agora. A verdade é o seguinte, né? Aqui começa a papagaiada, né? Eles não estão preocupados com o pessoal do Sul, não. É isso aqui, ó. Nós mudamos a natureza. E vamos começar a falar das coisas climáticas, da natureza e aquele blá, blá, blá. Agora temos que mudar. Temos que mudar agora. Em primeiro, ela precisa sustento e aberto. É preciso reconstruir e reinventar as necessidades. O que está acontecendo nunca vai acontecer. O que acontece é muito provável. O que acontece é outra vez. Outras vezes. A prevenção aos desastres. Nós mudamos a natureza. É isso. Natureza, natureza, natureza. A verdade sobre esse vídeo é isso. Sobre a natureza e a franja ridícula dessa mulher. A cara de um esquerdista. É assim. Eu vejo na rua, pá, esquerda. Jamais erro. A natureza mudou. Agora, desde o lugar. Precisamos de leis que detenham a destruição. E aquele papinho, né? Eles querem o quê? Sempre o quê? Impor mais lei. Impor mais coisa. Impor mais não sei o quê. Até quando tem que fazer um vídeo, cara, só para pedir apoio e ajuda. Não é só isso. O intuito do vídeo é outro. Corja maledeta esses artistas. Eu também me deparei com esse vídeo. Eu não sei se ele é novo ou não. Mas é um vídeo que explica muita coisa. Vão falar sobre fascismo. É. Se liga. Hélio, uma provocação. Bolsonarismo é fascismo? Não. Acho que são coisas bastante diferentes. Por que que bolsonarismo não é fascismo? Meu entendimento de fascismo é o seguinte. É um governo central que determina como a economia tem que ser dirigida. Então ele vai dizer quem tem que produzir, a que preço, para quem. Nisso, o Lula é muito mais fascista. Ora, ora, temos o Sherlock Holmes. Porque ele quer que a Petrobras pratique os preços que ele quer, que faça refinarias porque ele quer e não porque é interessante para a Petrobras. Quem quer dirigir a economia centralmente é muito mais o Lula do que o Bolsonaro. O Bolsonaro tinha o Paulo Guedes como o senhor ministro da economia. Nesse sentido, não era fácil. Se você está se referindo ao lado de autoritarismo, hoje, justamente, o que mais me preocupa em relação ao autoritarismo no Brasil é esse ataque à liberdade de expressão, às invasões de propriedade. Isso, para mim, é que realmente são ataques autoritários que o Brasil não via há muito tempo. Então é aquilo. É o clássico. Acuse-os do que você é. É isso. Acusa a pessoa de ser fascinista quando, na verdade, o fascinista são eles. Agora, vamos a esses inergúmenos do UOL, que estão aqui, todo malandrão. Olha lá, Moraes manda prender fugitivos do 8 de 1 após reportagem do UOL. Eles estão todos serilépe. Nós somos fogo, nós mandamos prender mesmo. Vamos entender isso aqui. Essa questão toda para o judiciário brasileiro. Boa tarde para você. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Militão. Antes de mais nada, parabéns pela apuração do Militão, que ajudou. E deve ajudar, pelo menos ajudou a alertar o judiciário com relação a esses patriotas fujões, esses patriotas corajosos, que diante de uma decisão da justiça, ao invés de ficar no Brasil e questionar a decisão... Ficar no Brasil e questionar a decisão. Guarde isso. Cumprir a pena, conforme imposta, ele não. Não, a pessoa prefere fugir. Bota o rabo entre as pernas e foge. Ele se faz de besta, porque ele sabe que não está sendo um julgamento justo. Então, parece que essas pessoas não foram julgadas ainda. Elas estão esperando o julgamento em liberdade, com tornozeleira e tal. É isso que eu entendi. Se já foram julgadas então, nós sabemos que não foi um julgamento justo e não está sendo. Se a pessoa está aguardando, ela sabe que ela vai ser condenada. Ela já viu os outros sendo condenados há 18 anos. Sabe que é uma perseguição política. Então, a pessoa vai ficar aqui aguardando. É fácil falar quando não é no seu rabo, né? Seu filho é da... Então, eu falando isso, não quer dizer nada. Quem se bosta para falar alguma coisa, para dizer... Não. Vamos ouvir aqui então. Quem entende? Vamos... Ouça isso. Entenda por que essas pessoas resolveram fugir. O Supremo é competente para julgar os arruaceiros. Não me refiro porque eu penso que não houve tentativa de golpe. Opa! Então, eles já estão sendo julgados por uma coisa que não existe e não existiu. Então, esse julgamento já não é um julgamento certo. Os arruaceiros de 8 de janeiro? A resposta é desencarnadamente negativa. Quer dizer, se é negativa, tem algo errado? Eu vou ficar esperando ser condenado e preso, filha do UOL. Com o prejuízo do princípio do juiz natural e transgressão que está na Constituição. Sem direito dos cidadãos acusados terem recurso. Nossa! Meu Deus! Mas mesmo assim, eles têm que aguardar o recurso. Ah, mas eles não podem recorrer. Por quê? Ah, porque eles já foram julgados na última instância. Recurso para um órgão revisor de possível decisão contrária proferida. Isso não é bom. Como eu falei, não se avança culturalmente mediante atropelos. E, além disso, há a problemática do relacionamento. Há a problemática da independência dos poderes. Harmonia entre os poderes. Essa harmonia pressupõe que cada qual atue na área que lhe é reservada constitucionalmente. Eu prefiro, se tiver uma acusação contra mim, eu prefiro ser julgado na pedreira da magistratura, que é a primeira instância. Mas é o certo, né? Mas segundo o cara do UOL, não. Tá tudo tranquilo. Não, fizeram tudo certo. Esses caras têm que ficar aí esperando pra ser preso, ficar 18 anos preso. Com direito a recurso, com direito a impugnação dessa decisão e não mediante martelada única. Eu não compreendo essa competência largada do Supremo quanto a cidadãos comuns envolvidos nas arruaças de 8 de janeiro. Nós tivemos, no passado, a vocatória. Isso foi muito criticado. O que era a vocatória? A possibilidade do Supremo, de acordo com a matéria envolvida, pinçar um processo, mas julgar centenas de pessoas que poderiam estar, sim, acusadas, se for o caso, na primeira instância. De arruaça, de arruaça de vandalismo, porque a esquerda já cansou de fazer isso lá e não teve isso. Não foi o Supremo que julgou. Então, é um julgamento injusto. Então, a pessoa não vai ficar esperando pra ser condenada e presa injustamente. Desgraçado do UOL. Julgar mediante martelada única é um passo demasiadamente largo e que não se coaduna. Vamos repetir a exaustão com a segurança jurídica. E ele também falou sobre o Supremo aí, toda hora, querer bloquear a rede social, perseguir a rede social. Mano, tá difícil. Tá difícil. É imaginável você proibir alguém de atuar em rede social. É uma realidade que nós precisamos conviver com ela. Agora, evidentemente, se alguém é alcançado, considerado a liberdade de inserir matérias, aí se tem, na própria Constituição Federal, a possibilidade de ser acionado o agente, o autor da prática criminosa, para responder pelo crime de calúnia, pelo crime de difamação ou pelo crime de injúria. E responder também, considerado uma das partes mais sensíveis do corpo humano, que é o bolso, mediante a indenização. Então, mentira, ela deve ser combatida com a verdade. Jamais com atos extremos, como é esse ato de tirar-se alguém do acesso à internet, do acesso à rede social. É, pronto, cara do UOL, vai lá e refuta ele, né? Que já fez parte desse grande órgão que é o Supremo. Se ele, se ele que já esteve lá, tá dizendo que tá tudo errado, tu acha mesmo que os caras têm que ficar esperando em casa. Ele bateu o martelo e dá 18 anos da vida dele por algo que não deveria ser julgado da forma que está. Vá se ferrar, né? É, esses caras aí, velho, de esquerda, mano, ah, mano, tenho certeza, mano, se fosse o contrário acontecendo, isso já tinha picado a mula do país faz tempo, que é tudo bando de bunda mole. Mas aí fica aí, agora pagando pau, porque tá do lado certo, né? Do lado que não vai te perseguir, né? Eu não quero que ninguém persiga vocês, não, viu? Eu quero todo mundo livre pra dizer o que for preciso. Enquanto as redes sociais, é isso aí mesmo, gente. É isso, o que você acha dessa merda toda? Manda os parabéns aí pro pessoal do UOL, vai lá, parabeniza eles. E, por enquanto, não se sabe se a Interpol vai incluir o nome dessas pessoas realmente na lista vermelha, porque não é assim, vou pedir e vou colocar e pronto, porque assim fica fácil, né? Qualquer país aí de tutorial aí, coloca esse cara aí, o que ele fez? Ah, ele cagou na minha mesa. Deve ser o que o Xandão alegou. Esse cara fez o que? Cagou na minha mesa, é. Põe o nome dele na Interpol aí, tem que prender. Cagou na minha mesa? Eu sou o super Xandão. Como alguém caga na minha mesa? Você tá maluco? Pode, pode caçar pelo mundo inteiro a esse rapaz, que eu quero ele aqui, pra eu dar 18 anos de cadeia pra ele cagar no buraco, nunca mais na mesa de ninguém. Se você chegou até aqui, deixa like nesse vídeo, compartilha suas redes sociais e se inscreva no canal. Por enquanto é isso e a gente se vê. Fui! Conectado! 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 Conectado!